O futuro do rádio e a juventude de Danilo Kixaba. E aí, como é que tá tua vida? Ouça, preste atenção, começou mais um programa na Quinta do Dia pela sua Rádio Guará, muito obrigado pela sua audiência. Tamo aí para mais uma comunicação insurgente e diferente da sua programação, beleza? Eu sou o Danilo Kixaba e fico com você nessa maratona de duas horas de muito entretenimento e coisas boas pra falar de um monte de assuntos, alguns que são factuais, outros que são da vida mesmo reflexiva, enfim, uma mistura de conteúdos pra você nesta programação radiofônica. Agora tudo é podcast, tudo é blá blá blá, vamos mandar um áudio, arraste pra cima, suba pra... Mas aqui a parada é séria, a nossa comunicação é direta, a gente tenta fazer, né? Pra que todo mundo possa compreender os fatos e entender melhor o que acontece o tempo todo, tá? Pessoal, tem dois fatos que estão permeando a repercussão social e a capa dos portais de notícia, dos principais jornais e de todo lugar. Todo lugar, vírgula! Porque tem alguns veículos que têm seus comprometimentos e isso é normal. Eu acho que a impressão honesta é aquela que diz pra você, mesmo textualmente ou intrinsecamente, que lado tá apoiando e que lado tá apitando, porque independência completa não existe. Então você ser realista e dizer a verdade pro seu público não é mal, porque todo lugar, todo ambiente tem seus posicionamentos. Inclusive, até o canal de jogo de videogame, que é um negócio que não dá problema, que é o canal loading, teve um complicado conflito editorial que a matéria que tava passando lá sobre o jogo lá deles, tal, sobre o game, acabou esculhambando uma das patrocinadoras do canal e isso aí melou e demitiram numa leva 16 pessoas na primeira semana do funcionamento de um canal. Então se pra videogame isso pega, você imagina pra política local, pra política nacional, que lógico tem suas repercussões e seus desdobramentos. O que eu tenho a dizer é, a Operação Lava Jato ainda não acabou e tudo ainda vai ser investigado, apurado e colocado à mostra. Foi feita uma operação da Polícia Federal hoje pela manhã e essa operação da Polícia Federal esteve em um órgão de comunicação da cidade, que eu não falo por causa da matéria, que eu falo porque eu acho que não é necessário falar, que todo mundo tá sabendo, e lá foram feitas buscas e a investigação tá sendo feita. Tudo aquilo que está sendo investigado tem que se esperar pra que em julgamentos ou com provas maiores se possa argumentar. Mas por enquanto, no campo das investigações, qualquer um pode ser investigado, eu ou você, se haver suspeita, se haver denúncia e se o órgão de fiscalização pedir, nós temos que ser transparentes e passar, certo? Então essa bronca aconteceu, foi hoje pela manhã que tomou repercussão social, pra mostrar pra gente que a Lava Jato ainda tem muito caldo aí pra entornar na sociedade brasileira e em todo lugar. Foi o principal fato. Mas eu quero falar de outro que, por causa deste grande fato que acabou explodindo, acabou fazendo com que as pessoas esquecessem do que aconteceu anteriormente. E anteriormente, dias antes, na verdade horas antes talvez, aconteceu um fato estarecedor, terrível, complicado e repugnante. O que aconteceu? O médico simplesmente estuprou uma enfermeira no hospital Dr. Genésio Rego, aqui em São Luís do Maranhão. Isso, além do teor de gravidade que apresenta, me dá uma agonia, porque mostra, exibe a fragilidade que está, está presente onde as mulheres estão trabalhando. Olha, emprego pra mulher é sempre mais difícil, porque as que tem menino, as que pariram, tiveram que cuidar dos seus filhos na pandemia, com aula online o tempo todo colado lá dos meninos, fiscalizando pra que ele pudesse estar estudando. E cuidando dos doentes e estando perto das pessoas que estavam ali no momento maior de exposição. Então é muito mais difícil ser mulher pra ser contratada pra ser trabalhadora. Até porque, por engravidar, e o próprio presidente disse isso, ela recebe menos, né? E também, o empregador que contrata já fica com medo dela emprenhar pra poder ter que pagar e custear aquilo tudo. E a gente para pra pensar, porra, já é uma dificuldade tão grande. Quando a mulher se emprega e está em um ambiente que deveria ser um ambiente seguro, que deveria ser um ambiente estruturado, que deveria ser um ambiente que fornecesse o mínimo de dignidade pra pessoa, aí vem a pior das desgraceiras, a mulher estuprada simplesmente em seu local de trabalho. E não é um estupro, que não existe estupro menos lesivo ou mais lesivo, todos são terríveis, abomináveis e absolutamente repugnantes, mas esse é literalmente a via de fato. Porque a gente fala de estupro, pode ser uma passada de mão, pode ser algum objeto que o estuprador usa, pode ser apenas o fato da pessoa deixar a outra despida, um constrangimento muito grande que tenha conotação sexual é chamado estupro. Mas nesse caso que eu tô falando pra vocês, consumou-se o ato! Porque a enfermeira tava dormindo no seu ambiente de trabalho esperando o plantão e o cara chegou lá e de fato consumou a crueldade, a perversidade, a barbaridade e aquilo que a gente não deseja nem pros nossos piores inimigos. Eu até de vez em quando torço mal pros meus inimigos. Mas jamais, jamais se deve colocar uma posição tão triste, tão terrível, né? Como a que aconteceu. A mulher foi estuprada violentamente, eu sinto aqui pena, compaixão, dó, frustração pelo poder público, pelas pessoas, pela sociedade, com tantos apelos, com tantas indignações, com tantas consternações, a gente deve assistir ainda esses fatos tão terríveis. E olha que eu tô falando de uma classe valorizada, que tem estrutura, que trabalha com algo que não tem nem uma conotação de perigo nesse sentido. Há uma exposição já da pessoa que convive com todos os tipos de vírus e não somente a Covid, com todos os tipos de, sabe, de doenças terríveis, contaminadoras, contaminantes, enfim. E o cara ainda fica, a pessoa ainda corre o risco de ser estuprada dentro do seu ambiente de trabalho. E assim como uma funcionária, como foi uma enfermeira, podia ter sido um paciente. Podia ter sido a sua mãe, a sua prima, o seu irmão. Porque estupro não acontece só com mulher. A quantidade é avassaladora do sexo feminino, mas ainda assim existem estupros em uma pequeníssima quantidade, chega a ser 3%, 7% de estupros que acontecem com homens. E tá aí o Marcelo Adinei, que acabou de dar o depoimento pra mostrar pra você que esse tipo de estupro não somente abuso, mas o estupro de fato acontece também com homens. Numa escada proporcionalmente muito menor. Mas ainda assim acontecem. E assim, eu fico o pé da vida, revoltado, constrangido, com o fato de uma sociedade civil, né, né, esquecer um fato tão tenebroso quanto esse que merece repercussão nacional. Um estupro dentro de um hospital, de uma funcionária, de uma enfermeira e um médico do mesmo hospital. Além de, né, desse médico aí ter que ser analisado de todas as formas, ter uma condenação, uma punição rígida, uma prisão flagrante, mas também uma investigação psíquica pra saber o que diabo que esse homem tinha e quantas outras vítimas ele já não fez. É preciso saber alguns detalhes sobre a vida desse rapaz e por onde ele passou. Vítima de estupro, também estuprador, eu acho que ser exposto tá complicado porque a primeira coisa que um cara vai descer na cadeia quando chega nele é ele morre. E a morte não é um pagamento suficiente pro crime que ele cometeu. Ele deve apagar a cadeia, ficar muitos anos pra repensar a sua atitude, ou pelo mínimo, né, pagar, devolver pra sociedade tudo que ele cometeu de ruim. Então veja só, o médico que tem um juramento pra cuidar de todo mundo e uma enfermeira que no seu plantão de trabalho foi violada cruelmente. Olha, isso é uma coisa estarrecedora, terrível, dói, dói, dói pra gente, dói pra gente. Mas o que se pede é que a investigação aconteça, que não haja amorosidade e que simplesmente se faça uma investigação interna, administrativa, para que o prédio público, que é o Hospital Doutor Genésio Rego, tenha maior condição de segurança. Não somente pra garantir que os funcionários trabalhem, quanto que os pacientes não tenham, né, a sua vida colocada em risco, já não somente pela questão sanitária e higiênica, mas agora também pela questão, né, de segurança, de convivência. Então, fiquei muito louco com isso e apesar do destaque político que foi o principal do dia, eu queria destacar esse assunto maravilhoso, sabe, é terrivelmente repugnante que ocorreu lá no Hospital Doutor Genésio Rego em São Luís do Maranhão, que é mais uma manchete negativa. Daqui a pouco eu vou falar sobre o fechamento da Ford. O que é o vida desse assunto, cara, cada barbaridade, cada barrigada, um contradizendo o outro, eu só vou dizer um negócio pra vocês. A Ford, ela trabalha com números e porcentagens. Foi esquisito perceber que a Ford fechou, porque o Ford K é o veículo que, juntando a versão sedã com a versão hatch, ela é praticamente uma das primeiras de número de venda. Se juntar o Ford K sedã com o Ford K hatch, o normal, eles são o terceiro veículo mais vendido aqui no Brasil, fabricado no Brasil, vendido no Brasil, isso quer dizer muita coisa, muito dinheiro. Mas mesmo assim, essa quantidade de terceiro lugar de vendas no Brasil de um veículo ainda não credecia a Ford a uma empresa rentável e lucrativa. Então ela já tinha acabado com o Fiesta, ela já tinha acabado com uma série de linhas de veículos e agora tá extinguindo por completo. Quem quiser comprar carro da Ford vai comprar da Argentina por um preço mais caro e importado. E aí eu fico pensando como é que vai ficar do véu, meus queridos amigos concessionários Ford em todo o Brasil, que uma empresa de 100 anos fechou do nada em pleno governo Bolsonaro, que era o que ia facilitar o custo Brasil. Mas aí você sabe que é o tamanho do custo, né? O rombo do custo fica desse tamanho no empresário, no trabalhador, em quem paga imposto. É o custo Brasil! Estão metendo a mão, estão roubando o custo! O custo tá roubado do Brasil inteiro. E daqui a pouco eu vou comentar um pouco sobre esse assunto. Olha, um negócio assim, terrível, viu? Um dia que sacudiu a indústria, um dia que sacudiu a política, um dia que sacudiu as páginas policiais, um dia que vai sacudir, de fato, de direito, os outros setores que não são afetados, mas que ficam horrorizados com tudo aquilo que tá acontecendo. Então vamos começar o nosso programa? Vamos lá! A coisa tá feia, mas a gente tenta melhorar o tempo todo. Eu vou começar com o velho e bom amigo, né, das horas incertas, o compositor que já se foi, mas mesmo assim deixou muita reflexão, aquele que disse o seguinte, que o nosso partido político todo devia ser o coração partido das frustrações emocionais, pra gente esquecer, de uma vez por todas, todos os problemas reais, concretos que existem. Não que a paixão não seja um problema, né, de fato, a ser considerado, porque na área psicológica os relacionamentos ocupam uma parte muito importante, mas pra gente não cegar, né, uma coisa com a outra. Às vezes sorte na vida, azar no amor, mas o amor faz parte da vida, é uma parte muito importante. Então você que tem sorte no amor, se sinta um pouco privilegiado. Ideologia pra começar o programa Anarquia todo dia de hoje. Eita! Pegando fogo! Mas espero que não em cima das pessoas que passam álcool em gel nas mãos. Anarquia todo dia de hoje, pode participar! Danilo Kixaba!